Olá Eduarda, mais uma vez, muito boa tarde, desta feita dentro de portas, que menu temos a apresentar num programa dedicado ao estilo de vida e à alimentação vegan. Estou no restaurante Ki, na cidade de Aveiro, já o disse, só para que em casa se oriente, e comigo está uma das proprietárias, Clara Gomes, e mentora também do projeto. A Sara não está em nossa companhia, mas também é uma das sócias. Vamos ao início da vossa história, que também ela é bastante particular. Tudo começou em casa? Exatamente, tudo começou um bocadinho como uma brincadeira entre amigos. Nós sempre gostámos muito de receber gente em casa, de fazer jantares, e os nossos amigos desafiaram-nos a convidá-los para almoçar, que era uma maneira deles comerem de forma mais saudável. Nós começámos a fazer isso, quando nos apercebemos, de repente já tínhamos que estar a recusar pessoas que queriam vir comer connosco. E aí surgiu a ideia de, por que não abrir um restaurante? E começámos à procura de espaços, começámos... Estudar também, aproximar-se do que é o macrobiótico e o vegan? Sim, durante esses anos todos, durante esses três anos, nós estudámos no Instituto Macrobiótico de Portugal, tirámos várias formações na área da culinária, na área da filosofia macrobiótica, vegan, e pronto, e fomos... A área de formação académica inicial é bioquímica alimentar? Exatamente, aqui na Universidade de Aveiro. Muito bem. Conhecido o início da história, que é bastante particular, o que às vezes faz uma boa mesa de amigos, portanto, não há nada como experimentar. É um restaurante macrobiótico, mas o vosso menu é vegan? Exatamente. Optámos por fazer macrobiótico e vegan, porque isso abriria o leque e abriria a possibilidade de, quer vegetarianos, quer veganos, pudessem vir ao nosso restaurante sem qualquer tipo de problema. Ok. E já agora, qual é o perfil do vosso cliente? Alguém quer experimentar? Alguém que é efetivamente 100% vegan? De tudo um pouco? De tudo um pouco. Temos uma fatia, uma pequena fatia de pessoas que fazem este tipo de alimentação diariamente e em casa e tudo mais. A maior parte são pessoas que têm uma alimentação dita normal e depois, duas a três vezes por semana, vêm ao nosso espaço almoçar e... Querem experimentar? Sim, e comem de forma mais saudável. No seu caso, a sua dieta alimentar e a sua filosofia é macrobiótico? Exatamente. Muito bem. Ora, muito bem. Nós temos à nossa frente algumas sugestões entre salgados e doces que são feitos a pensar na filosofia e na dieta alimentar vegan, certo? Exatamente. Muito bem. É fácil arranjar estes produtos? Vocês no início tiveram alguma dificuldade? É um projeto que já tem 7 anos? Cada vez é mais fácil, ok? Cada vez há mais pessoas a procurar, portanto, os mercados começam a abrir. Ia ter mais gama de variedade disponível. No início era um bocadinho difícil, nós optávamos sempre por ir às coisas mais locais, produtores locais, havia em lojas específicas os produtos, agora já se começa a encontrar também nos hipemercados, portanto, cada vez é mais fácil. Que sopa é que estamos a ver? Uma sopa de abóbora ao caído com agriões. E eu provei uma sopa? De miso, que é uma sopa terapêutica. Muito bem. E depois o prato principal? Hoje servimos um estofado de grão com cenoura, acompanhado de milê com um molho vermelho, vegetais descaldados, salada crua com uma maionese de soja e picles de rabanete. Muito bem. E deixámos o mais doce, inevitavelmente, para o fim e está-nos a fazer companhia. Aqui há que saber, açúcar não entra? Não entram, laticínios não entram. Muito bem. Então, por exemplo, nós temos aqui um ingrediente fabuloso que é um ótimo substituto do açúcar. Exatamente. É a geleia, neste caso, de arroz. Existem este tipo de geleias de vários cereais. É feito a partir de uma fermentação do cereal e é constituído por açúcares complexos. Ou seja, não é absorvido automaticamente mal ingerimos. Tem que ser digerido e absorvido de forma lenta. Não é só uma questão calórica, é uma questão também daquilo que nós vamos ingerindo. Aliás, faz parte das filosofias, não é? O que é que nós comemos? A história do ingrediente, certo? Sem dúvida. Sim. Temos em conta tudo, desde a forma como ele é cultivado, a forma como ele é colhido, damos prioridade a alimentos de origem biológica e depois, inclusive, a forma como é cozinhado. Portanto, é importante estar bem disposto na cozinha, cozinhar com muito amor e as pessoas, depois, quando comem, sentem isso. A sua vida é assim? Sim. Bom, avançamos no roteiro gastronómico para tentar. Temos aqui tarte de coco. Exatamente. Tarte de coco. Aqui temos tarte de pera com chocolate quente, uma mousse de frutos vermelhos e tarte de maçã com canela. Muito bem. Tudo segundo a regra vegan. Exatamente. Tudo sem um único produto animal. Muito bem. Sendo que os seus clientes são esclarecidos quanto a esta filosofia da dieta também. São muito curiosos. Alguns já são, já nota-se que já se informaram, já sabem ao que vêm. Existem outros que vêm por curiosidade. E cada vez mais sentimos muita procura na parte da formação. Nós também damos formação, palestras, cursos de culinária. E cada vez mais as pessoas procuram saber e conseguir fazer em casa o que comem aqui. E adotar esta prática com mais frequência. Então, o interesse crescente face a esta dieta alimentar. Sem dúvida. A dieta alimentar e filosofia. Nunca é demais acrescentar também porque uma sem a outra não vivem. Exatamente. Não é só a forma como comemos. Depois isso, inevitavelmente, depois as coisas juntam-se. Pode-se começar por uma ideia filosófica e depois acaba-se por ir ter à comida. Ou o contrário. Começar na comida e depois, de repente, começamos-nos a sentir diferentes e é tudo muito maior. Gostei muito de falar consigo. Obrigado. Parabéns pelo projeto e as minhas felicidades. Obrigada. Obrigado. Portanto, este espaço é um restaurante que aqui na cidade de Aveiro é uma autêntica experiência e também uma filosofia de vida cruzando com o tema desta tarde, veganismo. Também é, Eduarda.